Fala pessoal, tudo certo? Gente, olha só um negócio que a gente foi numa consulta veterinária e a gente falou um pouquinho sobre esse carinha aqui porque ele tava com um bafinho, né? Com um bafinho! Quem tem bafinho? E aí, quando a gente foi ver os dentes do Benjamin a gente já começou por ele ter seis anos já vê o tártaro, né? Já vê os caninos dele também com o tártaro e aí o que que acontece, né? Ainda, obviamente, não é urgente, tá? Mas a gente precisa ou escovar ou então fazer aquela limpeza, né? E pra limpeza eles precisam de anestesia geral. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma pasta pra escovar os dentes e o que isso pode trazer de ruim pra saúde do seu cachorro o excesso e acúmulo de tártaro na boca deles. Mas antes, chegou nesse vídeo, por favor já capricha no like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. De tudo isso, roda a vinheta e bora pro vídeo! Olha, olha a cara do meliante aqui embaixo. O que que é? Escovar os dentes? Escovar os dentes? É, gente, olha só. O que que acontece, tá? Conforme o cachorro vai ficando mais velho, ele vai acumulando tártaro. E o tártaro, ele pode atingir fígado, ele pode atingir os rins, ele pode comprometer todo o aparelho digestivo do cachorro e, claro, trazer outras doenças. Então, é extremamente importante que o seu cachorro não tenha tártaro. Ah, mas eu tive cachorro que viveu tanto, né? Sim. Não existe uma matemática concreta, tá? Por exemplo, a gente tem a princesa na casa dos meus pais, que é uma púdula, que tem 14 anos, e ela não tem um tártaro. E existem cachorros com 8 anos, por exemplo, 7, 8 anos, já tendo que trocar todos os dentes e remover os dentes. Então, é como nós, seres humanos, tá? Esses cães, os cães em si. O que que eu vou mostrar pra vocês hoje? Como escovar, tá? Eu tenho aqui uma pasta, eu chamo ela, é CET, né? Mas é a pasta 7 da Virbac. E o que que acontece? Ela é uma pasta totalmente enzimática. O que que é enzimática? Cara, não necessariamente você precisa de uma escovinha. Você precisa aplicar e escovar o dente do cachorro, porque ele não gosta, eles não gostam disso. Você pode aplicar no dedo e massagear o dente, porque as enzimas em contato com aquilo ali, em contato com o tártaro, eles são loucos por isso, porque o palatabilizante é de frango, é carne de frango, se eu não me engano, o palatabilizante, ou seja, pra eles, em contato, já ajuda na prevenção do tártaro. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a escovação deles hoje. Os dois já estão aqui loucos. Detalhe importante, nunca, em hipótese nenhuma, escovem os dentes dos cães com pasta que vocês usam. Não existe isso. Eles são diferentes da gente. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, primeiro, esse é o gordinho aqui. Vamos lá. Ó, pega um pouquinho, dá uma olhada aqui. Pega um pouquinho, eu passo aqui no dedo, tá? Sua vez, sua vez. E aí, você abre a boca dele. Calma aí, Bibi não. Ó, passei um pouquinho aqui no dedo, eu tive que prender a Bibi, porque senão eles brilham, tá? E aí, você senta com o cachorro, aqui, pode vir mais perto. Psss, não. Lá dentro, abre a boca dele, e, ó, massageando os caninos, levando pros dentinhos dele. É, que gostoso! Faz de um lado, ó. Passa nos dentes. Depois, a gente coloca mais um pouquinho, ó. Tá? E faz do outro lado. Ó. Aqui, passa nos dentinhos, passa nos dentes, ó. Gente, por que a gente vai passando, vai esfregando? A língua vai entrando só depois. Ó, vai colocando aqui. Bem bonitinho. O que que acontece também, gente? Existem aquelas escovas que você bota na ponta do dedo, e você pode escovar. Também é válido, tá? Uma vez por dia. Você pode fazer antes do cachorro ir dormir. Agora a gente vai fazer com a Bibi. Vamos lá. Vem. Segue. Segue, 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 segue. Opa! Ó, filha, sua vez. E é? Fica. Aí. Os caninos, aqui a Bibi. O efeito é o contrário, né? Quando a Bibi tenta, porque a Bibi rouba as coisas do Benjamim. Então, né? Quando eu passo no Benjamim, eu tenho que prender a Bibi. E quando eu passo na Bibi, é de boa. Não é, filha? Deu? Escovou o dente, ó. Gente, eles ficam loucos, tá? Claro, o valor, ele é mais considerável, tá? Mas, é essa aqui, ó. Pasta 7 da Virbac, pra você escovar os dentes. Lembre-se, tá? Proteção, higiene bucal é fundamental. Se é pra nós, pra eles também. Ah, mas no passado não tinha isso. Sim, gente. No passado era muito diferente. Eles não tinham os brinquedos, eles não tinham os passeios, eles não iam pra vida urbana pra poder, né, ter contatos, e N tipo de contatos e coisas, como é agora. Então, assim como o cachorro ia atrás de plantas, raízes, árvores, ou o próprio lobo, pra uma dor de barriga, pra ter atrito com os dentes, hoje eles não têm isso. Então, eles ficam muito mais vulneráveis. Então, você precisa pensar na saúde deles quando for assim, Bibiana! Ela foi pegar, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que ela quer? Ela quer a tampinha. Não, olha o jeito desses dois pra escovar os dentes. Olha isso aqui. Tá? Então, é isso, gente. Aproveitem, né? Aproveitem que a gente tem aí a indústria pet, né? E toda essa parte de pet care ao nosso favor. E também escovem os dentes do seu pet. E você? Sabia disso? Escovava? Conta um pouquinho sobre a experiência. Já teve que fazer uma cirurgia no seu pet referente ao tartar? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar um pouquinho essa experiência. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Beijo! Até mais! Tchau! 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 Tchau!